Olá pessoal, boa tarde. Hoje 24 de novembro, final do ano chegando já, próximo ao Natal já. Olha aqui, pessoal já assistindo aqui. E hoje é dia do nosso almoço das sextas. E nós já estamos aqui no Bic Camarões, aguardando os nossos convidados. Bom dia, Samuel Martins, Cálculos Judiciais, MTA. MTA o que é? É Marta, MTA, Cálculos Judiciais. Nós já estamos aqui no Bic Camarões, aqui na Avenida Conceira, aqui em Fortaleza, ao lado da Assembleia Legislativa, aguardando os nossos convidados, os nossos colegas advogados. Enfim, o almoço é o almoço dos advogados, mas o nosso convidado hoje é o colega advogado e jornalista, Alfredo Marques. Então, o almoço está sempre aberto à sociedade, aos professores, jornalistas, sociólogos, matemáticos, contadores, enfim, a toda a sociedade. É um encontro que a gente tem feito sempre, já tem mais de três anos esse encontro, e estamos sempre discutindo as questões da advocacia, as questões da OAB, as questões da Justiça, do Tribunal de Justiça, do Fórum, fechamento de comarcas, fechamentos de juizados especiais, advocacia. E o nosso convidado hoje é o jornalista e advogado Alfredo Marques, que é um conhecedor de toda essa problemática. Então, hoje aqui, no restaurante Bic Camarões, onde já estivemos várias vezes, participando aqui do almoço com os colegas, nós vamos tratar dessas questões que ele tem, inclusive, tratado lá na bancada do programa da Hora, da TV União, que é a venda de sentença, desembarcadores suspensos, o Expresso 150, corrupção na Justiça, corrupção no Tribunal de Justiça, corrupção no Fórum, falta de celeridade processual, na OAB, infelizmente, colegas advogados acusados de compra de liminares, a OAB acusada de falta de transparência na gestão, agora outras denúncias que tem hoje aí no Facebook, denúncias sérias de autopromoção, as comissões promovendo colegas, parentes, enfim, autopromoção, uma coisa nada agradável que fere os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da transparência, que fere aqueles princípios que estão lá no direito administrativo, tão conhecidos por nós advogados. Mas, hoje, aproveitando aqui, enquanto os colegas estão chegando aqui, estão se dirigindo aqui para o restaurante Pico Camarões, aqui para esse nosso encontro, com o nosso colega Alfredo Marques, que vai chegar depois das 13 horas, porque uma hora dessa ele está lá com as turbinas ligadas para começar o programa da hora, depois do deputado Ferreira Aragão, que também é nosso colega advogado, que tem lá o programa policial na TV União, e às 13h30, ao meio-dia e meia, começa o programa da hora, com a participação do Alfredo Mota, do Alfredo Marques e do Ivan Mota, participação, muitas vezes, do nosso colega Roberto Pires, que virá também para cá, para o programa, para aqui, para o nosso almoço, para o almoço dos advogados. Então, enquanto os colegas chegam, nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, já direto aqui do restaurante Pico Camarões, que fica aqui em Fortaleza, na Aldeota, na Avenida Ponte de Heira, esquina com a Avenida Desembarcador Moreira. E aqui nós temos um espaço reservado, um espaço refrigerado, bastante agradável, um local aqui, um local que nos deixa bem tranquilos aqui, para fazer o nosso almoço, como já fizemos diversas vezes. E o objetivo é esse, conversar sobre as questões que estão afundindo hoje a sociedade. Nós estamos aí com a discussão a nível nacional da questão do foro privilegiado, que graças a Deus está sendo restrito. Graças a Deus. Mas nós temos problemas mais sérios para resolver também, tão sérios quanto isso, que é a própria composição do Supremo Tribunal Federal, a forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados. Isso aí são questões que vão ter que mudar também. E o nosso convidado, Alfredo Marques, aqui hoje no nosso almoço, é um colega muito bem antenado com essas questões. Nós vamos discutir isso aqui hoje, vamos continuar debatendo, esses debates estão abertos aí na internet. Hoje nós temos aqui as redes sociais, onde a gente discute essas questões. E aproveitamos para outros eventos também. Eu vou aqui aproveitar e fazer o que eu tenho feito todos os dias, que é parabenizar os colegas do Facebook que estão aniversariando nesta data. Estão aí os colegas advogados aí. Eu já fiz um vídeo, já pus esse vídeo hoje na minha conta no YouTube, na TV Direita, Legalidade no Ar. E eu vou mostrar aqui os colegas que estão aniversariando hoje. A Natália Franco. Natália Franco, hoje eu não sei se vai entrar no perfil de cada um para mostrar quem são, de onde são, porque eu tenho amigos de todo o Brasil. Mas está aqui a Natália Franco, o Raimundo Arruda, Raimundo Arruda, o Jonathan Brandão, Raimundo Arruda, Natália Franco, Vivaldo Machado. Vivaldo, eu não sei se é de Salvador. Tem aqui o curso jurídico também, de Guarulhos. Tem aqui a Genefi Mariuzzi. E a Sinara Costa. Então, estão aqui, a Sinara Costa, os aniversariantes do dia, que são os meus colegas advogados, na maior parte advogados, que fazem aniversário nesta data. Tem aqui o Jonathan, que não é advogado, mas que é colega dos meus filhos, já foi parceiro no escritório, que está aniversariando hoje. Então, nós estamos, mais uma vez aqui, desejando, Natália, Vivaldo, Vivaldo, Gênefi, Sinara, Raimundo e o Jonathan, desejando aqui, um feliz aniversário para vocês. Feliz aniversário, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, muita alegria, que Deus ilumine a todos, que vocês vivam mais um ano de paz, de saúde, de felicidade, e que só aconteçam coisas boas. Só aconteçam coisas boas. Então, eu fiz um vídeo, como eu já disse, está na minha conta do Facebook, parabenizando aí, os colegas, que estão aniversariando nesta data. e eu não me canso, e digo sempre aqui, eu não me canso de desejar toda a paz, toda a alegria, toda a prosperidade. Nós estamos vivendo um período muito sério, a gente participa dessa tecla, um período muito sério, de violência urbana, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil, uma violência muito grande, é o número de assassinatos, ele só aumenta esse número de assassinatos. Hoje, eu fiz um comentário na minha página do Facebook, deixa eu ver se dá para ver aqui, sobre a questão da prisão do ex-governador Garodinho e da sua esposa, que, se não me engano, também foi governadora do Rio, ou foi prefeita, a Rosinha Garodinho, e eles estão, eles foram presos, novamente, foram presos novamente e, e, estão lá, dividindo agora o presídio com o ex-governador Sérgio Cabral. Está aqui, o nosso convidado de hoje, o Alfredo Marques, que daqui a pouco está chegando por aí, é o nosso convidado de hoje, onde nós vamos conversar sobre estas e outras questões. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, nós estamos vendo aí questões que estão escandalizando a sociedade. Pessoas que hoje são chefes de Estado, governadores, prefeitos, que estão à frente dos Estados e, em seguida, estão em presídios. Estão em presídios e questões polêmicas, a esposa do governador Sérgio Cabral, que voltou para a cadeia, ela conseguiu um habeas corpus sobre a alegação de que tinha filhos menores para cuidar. E quantas pessoas, aqui em Fortaleza, no Estado do Ceará, não tem quantas mulheres que, infelizmente, se envolvem em tráfico de drogas, que têm filhos menores e que vão para a cadeia, que são condenadas, que cumprem a pena lá, no presídio. Então, se todos somos iguais perante a lei, o que é que justifica a esposa do ex-governador ter que cumprir prisão domiciliar sob o argumento de que tem filhos menores. Então, os filhos menores dela são diferentes dos filhos menores dessa legião de pessoas, dessa legião de mulheres que estão aí nos presídios cumprindo pena. Então, esse é só um detalhe. Boa tarde ali. Então, eu aproveitei aqui, de madrugada, eu acordei e tal, e dando uma olhadinha no Facebook, e eu vi aí as diversas opiniões sobre a prisão, a nova prisão do governador Garotinho. Cadê o alô? Alô! Alô, ali! Ali Paixão, alô! É a prisão do, novamente, a nova prisão do governador Garotinho e da Rosinha Garotinho. E eu escrevi um pequeno arquivo, um pequeno texto que eu faço a seguinte, a seguinte indagação. O que mata mais no Rio de Janeiro? O fuzil de um traficante ou a caneta de um governador corrupto? Priscila Cavalcante, boa tarde, Priscila, nossa grande cerimonialista, a rainha, a musa, a deusa dos corretores. Então, Priscila, bora ver aqui. O que mata mais no Rio de Janeiro? O fuzil de um traficante ou a caneta de um governador corrupto? Além do que apontaram, eu fico pensando como era o antes e como está sendo agora. O dia após dia destes garotos e suas esposas. E a situação dos cariocas? Nossos irmãos, que vivem em um estado da importância do Rio de Janeiro, agora falido, por conta de tanta roubalheira destes larapos e seus bandos. outra coisa grave é a situação dos aposentados, onde falta até dinheiro para a compra dos seus remédios. O que será que mata mais no Rio de Janeiro? O fuzil de um traficante ou a caneta de um governador corrupto? Tipo estes que lá estão agindo contra a boa gente carioca. E no restante dos demais estados da Federação Brasileira também aconteceu algo parecido com o que houve na Cidade Maravilhosa? Por isto, que diante destas situações, em solidariedade aos nossos irmãos que sofrem em macas, algumas ao relento nos corredores dos hospitais falidos que, eu digo, justiça seja feita. Então, é uma situação muito séria porque, às vezes, nós ficamos assustados em ver o cidadão que foi governador do Estado, o chefe do Estado, o chefe da polícia, o chefe da segurança, o chefe da rede de saúde, dos hospitais, do transporte, do saneamento, enfim, o gestor público que coordenava a cidade, o Estado do Rio de Janeiro, a vida de milhões de pessoas. E, nós assistimos, durante esses governos, os preparativos que aconteceram para as festividades da Copa do Mundo. nós vimos, e muitas vezes ficamos estarrecidos, pasmos, com o absurdo de dinheiro gasto, investidos nas obras para a Copa do Mundo, milhões e milhões de dólares em estádios, alguns deles no Brasil viraram elefantes brancos, que não servem para nada, ou que são muito poucos utilizados. Além dos estádios, nós tivemos outros equipamentos com esta finalidade esportiva, em detrimento da saúde, em detrimento da vida do cidadão nos hospitais. E o pior, como se não bastasse o desvio de finalidade, como se não bastasse o dinheiro absurdo gasto para obras temporárias, de uso temporário, para comemorações temporárias, como era o caso da Copa do Mundo, esses investimentos ainda por trás houve a roubalheira, a corrupção, a laduagem, a gatunagem, o pagamento de propinas milionárias. Enquanto isso, as pessoas morrendo nas filas dos hospitais em macas ao relento. Então, agora, depois, algum tempo depois, nós estamos vendo aí, vindo a tona, a lama, a imoralidade, a corrupção praticada exatamente pelas maiores autoridades das cidades mais importantes do Brasil, no caso, o Rio de Janeiro. Então, daí, o motivo das prisões, governador e esposa, quando foi preso o chefe da Casa Civil do governo do Rio de Janeiro, que tentava obstruir as investigações, vejam bem, tentava obstruir. Eles são tão audaciosos que, além de praticar a corrupção, de tirar o dinheiro da saúde, do transporte, da segurança, muitas vezes, da alimentação, até da merídia escolar, como aconteceu já aqui no estado do Ceará, eles, além de prometer os crimes, eles ainda cuidam de obstruir a justiça, cuidam de obstruir as investigações. Então, prisões também para quem estava tentando obstruir as investigações. naturalmente com medo, naturalmente com medo, com rabo ou preso porque praticou crimes. Então, estão aí presos agora e eu pergunto o seguinte, e nos outros estados? E nos outros estados da federação? Porque isso que nós estamos vendo é somente do Rio de Janeiro, mas foram muitos os estados que nós tivemos Copa do Mundo, que nós tivemos gastos milionários. Então, é bom que a gente faça essa reflexão. Quem são esses senhores que estão presos hoje? Um com a esposa inclusive. Onde eles estavam? Onde eles estavam há quatro anos? Há cinco anos? Nos palácios, no comando dos estados, com toda a pompa, com toda a segurança, segurança patrocinada, pelas polícias estaduais, com secretários, muitas vezes, vindos da polícia federal, requisito aí, secretário de segurança, requisito da polícia federal, comandando as polícias militares, comandando os presídios, comandando toda a segurança do estado, sob todas as formas, e hoje estão presos, encarcerados, pessoas que estavam aí, muitas vezes, dando entrevistas, entrevistas, pousando de mocinho, muitas vezes, quando algum repórter mais mais audacioso, algum repórter mais antenado, fazia alguma pergunta que mexia com os caros, eles se julgavam ofendidos. Uma vez, eu vi o governador Sérgio Cabral, que está preso, o ex-governador Sérgio Cabral, o repórter fez uma pergunta a ele, e ele disse, essa pergunta, você está me ofendendo com essa pergunta, olha só, você está me ofendendo com essa pergunta, por quê? Porque já era uma pergunta que mexia com as bases da corrupção patrocinada por ele próprio, patrocinada por ele, ou com a anuência dele, deles, né? Então, crimes e mais crimes, crimes eleitorais, é por isso que nas eleições, onde eles fazem aqueles programas que enganam a população, onde você vê os ônibus trafegando nas avenidas, com ninguém em pé, né? Propaganda eleitoral é o seguinte, é o ônibus trafegando na avenida, não vê, você não vê ônibus notado em propaganda de política em época de eleição, são os ônibus só com gente sentada, né? Só com gente sentada, você só vê hospitais com as pessoas bem prontas na porta, sentados, todo mundo sentado, não tem filas, quando na realidade a coisa é bem diferente, bem diferente do que eles vendem, bem diferente do que eles mostram. Então, quando eles fazem isso, eles estão enganando você, eles estão cometendo crimes eleitorais, é por isso que agora eles estão aí atrás das graves, pagando por toda esta enganação. Ok? Então, este é o nosso comentário aqui inicial, nós estamos aqui aguardando a chegada dos nossos convidados para o nosso almoço de hoje, aqui no Bíblio Camarões, nosso convidado Alfredo Marques, que já já estava chegando aqui depois da apresentação do programa da hora, ele deve estar entrando no ar daqui a pouco, já estou lá nos estúdios da TV União e eu reitero o convite aqui, inclusive para o pessoal da TV União que venha para cá, que o almoço é de adesão, mas é de coração, é um almoço de adesão, mas é um almoço de coração. Então, esta é aqui a nossa participação de hoje, aqui no restaurante Bíblio Camarões e mais uma vez eu parabenizo aqui os meus colegas do Facebook que são os aniversariantes do dia. Já citei aqui o nome deles, do Jonathan, Jonathan Brandão, do Raimundo Arruda, da Natália Franco, da Kiela, linda, 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 do Vivaldo Machado, da Gênefe, Gênefe, Mariuzzi, Gênefe, Mariuzzi, e da Sinara Costa, daqui a Sinara Costa aqui. Então, já fiz um vídeo aqui para eles aqui, para os colegas, desejando um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tudo de bom, tudo de bom para estes aniversariantes que são os amigos do coração aqui do Facebook. Peço que vocês curtam, compartilhem para que chegue ao conhecimento deles, para que chegue ao conhecimento. Fiz um vídeo, coloquei também aí na TV, na TV Direito, que é o nosso blog, TV Direito, a Legalidade no Ar, nosso blog, Coloquei aí, coloquei aí também, vamos ver se dá para a gente fazer aqui a transmissão. aqui, aqui é o vídeo que eu fiz, que está na TV Direito, o som está um pouco baixo, eu estou aqui no restaurante, não quero abusar, não quero aumentar o som, então, quem quiser ver o vídeo, está no meu perfil do Facebook, está no meu perfil do Facebook. E já, se for possível, nós vamos fazer também uma transmissão ao vivo, a partir das 13h30, vamos fazer uma transmissão ao vivo, da fala, aqui, da participação do nosso colega, Alfredo Marques, aqui, no Almoço das Sextas, faremos essa transmissão, ok? Então, muito obrigado, vou salvar esse vídeo aqui, peço que vocês curtam o vídeo, e compartilhem também, fiquem à vontade. Muito obrigado, um forte abraço, aqui, direto do restaurante Big Camarões, aqui no Almoço das Sextas.